Calma, não se assuste. Sim, ela mudou de visual. Cabelo preto, pretíssimo, pretaço. Gente, olha isso, olha. Olha esse brilho, olha essa leveza. Ai, por conta da máscara que eu vou mostrar pra vocês hoje. Já tem resenha pra vocês dessa máscara aí, né, que eu soltei, que eu fiz rapidinho ali no cabelo de crente. Mas eu tinha que testar, eu tinha que trazer pra vocês. Eu testando ela nos meus bebelos, gente. Sabe, uma máscara que eu tava vendo no Instagram, que eu tava louca pra comprar e eu experiei ansiosamente pra comprar? Sim. Pro, ré, banana e mel. Essa máscara simplesmente sensacional. Mas antes de eu falar dessa maravilha, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta. E segue lá o Insta, porque lá eu posto tudo em primeira mão pra vocês, tá? Inclusive, no dia que eu tô testando a máscara, eu sempre faço alguns stories, posto lá no feed, né? Então, segue o Instagram. E vamos lá, meninas, cabelos devidamente lavados. Vamos com a linha banana e mel, tá? Linha desenvolvida com mais luxuosos e ricos produtos que promove uma nutrição intensa aos fios. Essa máscara é uma máscara consistente e olha o efeito teia que ela traz. É simplesmente maravilhoso. Fora o cheirinho de banana e mel que essa máscara contém, tá? A nutrição traz brilho aos cabelos, confere força, vitalidade, sela a hidratação no fio e acaba com as pontas duplas e ressecamento, tá? A linha de tratamento, banana e mel são cuidados para trazer benefícios ao cabelo e hidratação e nutrição intensa. Máscara de ação rápida, sete minutinhos. Você pode passar em qualquer tipo de cabelo, tá? Quimicamente tratados ou não. Aí eu luvei meu cabelo bem luvadinho e quando você vai passando a máscara, você já sente completamente o cabelo desmaiar nas suas mãos, tá? Uma máscara que rende muito. Você consegue espalhar super bem ela nos fios e é desembaraçante. A máscara preta vai ficar sete minutinhos, mas eu acabei deixando uns dez minutos, tá? Enxaguei, condicionei e finalizei com a escova e depois coloquei na touca. E o resultado do cabelo foi simplesmente sensacional. Vamos falar um pouquinho sobre a banana e mel da ProRé, tá? É a ProRé Cosméticos Profissional. Essa aqui é uma máscara nutritiva, tá? Máscara de nutrição intensa. Ela é rica em sais minerais e vitaminas, tá? Tratamento profissional. Ela é pra todos os tipos de cabelo. Gente, vocês viram aí a cor dessa máscara? Se eu disser a vocês que ela tem um cheiro maravilhoso. Pra quem gosta, sabe? De banana e mel. É simplesmente maravilhoso. Essa máscara aqui eu comprei lá na Fashion Ray. Eu comprei o pote de 300 gramas. Pense no arrependimento. Poderia até pegar de um quilo, né? Ou kit completo. Pois é, tem kit completo dessa máscara sim. E além da máscara, eu comprei também o reparador de pontas. Que também tem um cheirinho maravilhoso de banana e mel, tá? Gente, ela tem ação tônica, alto poder emoliente, hidratante e nutritivo, tá? É da ProRé, certo? E olha isso. Quando você abre, você já vê logo o efeito teia que ela tem, né? Olha a cor da máscara. É uma máscara consistente, tá? Bem emoliente. Olha a cor dessa máscara. E esse cheirinho maravilhoso. Vocês não sabem o cheiro que é. Máscara, olha. Com aquele efeito teia que a gente gosta de brincar. Simplesmente sensacional. Gente, essa máscara, ela é bem nutritiva mesmo, tá? Ela nutre os fios de um jeito que vocês nem imaginam. Eu tava com minhas pontinhas, né? Por conta do jeito que eu prendo o cabelo. E tudo. Então, acaba machucando. Acaba deixando as pontas, como é que eu posso dizer a vocês, ressecadas. E ela deu, olha, uma melhorada bastante nas pontas. Logo na primeira, no primeiro uso, você já sente logo o efeito que ela dá nos fios. Olha o brilho. Olha esse brilho. Olha o brilho do cabelo. Simplesmente sensacional, tá? Máscara bem emoliente. Quando você vai passando a máscara no cabelo, você sente o cabelo desmaiar nas suas mãos. Na hora do enxágue, é uma sensação sensacional. Muito boa essa máscara da Banana e Mel. Gente, eu comprei em preço de feira, tá? E eu comprei na feira de 30 reais. Mas eu vou deixar pra vocês aqui embaixo, na descrição do vídeo, o Instagram da Pro Hair. Que lá sempre tá rolando promoções, tá? Eu sei disso porque eu sou fã de carteirinha da marca. Não sou patrocinada. Mas é uma linha que eu amei. Eu acho que eu comprei umas três máscaras diferentes dessa aqui, da mesma empresa. E eu percebi que todas as máscaras têm esse efeito teia, tá? Todas as máscaras. É uma máscara bem, mas bem mesmo nutritiva. Vale super a pena investir nessa máscara. É uma máscara passadão de beleza, mas que também vocês podem comprar para home care, para usar em casa, tá? Se vocês querem uma nutrição maravilhosa, uma nutrição bem intensiva, eu indico a Banana e Mel para vocês. Então é isso aí. Se gostou, já sabe, né? Dá like, se inscreve no canal e ative também a sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.